Nós vamos falar sobre João Lopes Ferreira Filho, esse luxo de cascavelense que foi deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados. Essa é a rua, uma das maiores ruas de Cascavel que dá a homenagem a João Lopes Ferreira Filho. João Lopes Ferreira Filho, filho de João Lopes Ferreira e de Francisca de Paula Fassan Ferreira. Nasceu em 10 de agosto de 1854. Abolicionista, jornalista, professor e político. Foi deputado federal em diversas legislaturas, tendo chegado à presidência da Câmara Federal em 1893, no tempo do marachal Floriano Peixoto. Foi funcionário dos Correios e da Secretaria de Governo do Estado do Ceará. Deputado provincial, secretário de Tesouro, quando este ocupou a presidência da província do Amazonas. Como jornalista político, pertenceu às redações dos jornais Cearense, Gazeta do Norte, Libertador e República. E no Rio de Janeiro, as redações de O Tempo, Tribuna e Dia. Com seus colegas de deputado federal, Francisco Sá e Vigílio Brígido, iniciou em 1º de janeiro de 1902 a publicação do Correio Mercantil. Por longos anos, colaborou na redação da Gazeta de Notícias, deixando-a por ocasião da questão suscitada pelas candidaturas de Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, em 1910. No dia 15 de setembro de 1890, no Ceará, elegeu-se deputado constituinte. Em 14 de março de 1892, passou para o Partido Federalista, membro nato do seu diretório e, com alguns correligionários, lançou o manifesto. Exerceu grande influência social e política no Rio de Janeiro, onde foi sócio-correspondente da revista do Instituto Histórico do Ceará. Em 19 de dezembro de 1882, ao ser fundado Centro Abolicionista, 25 de dezembro, João Lopes foi o mais votado para a diretoria com 82 votos. Participou da comissão encarregada de arrecadar fundos para a construção da estátua do general Tibúrcio. Em 31 de dezembro de 1888, assinou como representante de um jornal O Libertador a ata de criação da vila de Parangaba. E em 16 de novembro de 1889, foi nomeado Secretário dos Negócios do Interior, por ato do governador Luiz Antônio Ferraz, que logo o demitiu para torná-lo membro do Conselho de Intendência de Fortaleza, por ato em 1890. Frequentou o Centro Republicano do Ceará, órgão fundado em 26 de julho de 1889. Em 1873, foi redator do primeiro jornal maçônico do Ceará, Fraternidade. Em 1882, colaborou na publicação do jornal literário e satírico O Jornalzinho. Em 1880, participou da direção da Folha Política Gazeta do Norte. Quando chegou do Norte, assumiu a chefia de O Libertador, de Fortaleza, e ao seu redor formou-se um círculo de talento que deu a este jornal a nova feição e grandes prestígio no ser da população. Por esta razão, foi fundado o Clube Libertário, do qual foi órgão a revista A Quinzena. Usava o pseudônimo de Gil, nas crônicas que escrevia para a Semana de O Libertador. Foi aluno e depois professor de História do Ateneu, tendo sido também leite do português do Liceu Provincial. Em 1904, foi eleito o primeiro vice-presidente do Ceará, na chapa do presidente Antônio Pinto Nogueira Arcioli, para o quadriênio de 1904 e 1908, mas renunciou poucos dias depois. A 30 de janeiro de 1909, elegeu deputado federal pelo 2º Distrito do Ceará. Neto de José Martinho Pereira Façanha, faleceu em 1928. Seus filhos, Tomás Pompeu Lopes Ferreira, foi autor da letra do hino do Ceará. Oscar Pompeu Lopes Ferreira e Adiá Lopes Ferreira foram escritores. Agraciado com uma rua em Cascavel e outra em Fortaleza. Apoio Lopes Ferreira e Adiá Lopes Ferreira e Adiá Lopes Ferreira e Adiá Lopes Ferreira e Adiá Lopes Ferreira. Apoio Lopes Ferreira e Adiá 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 Lopes Ferreira. Legenda por Sônia Ruberti